A gente tá indo pra roça agora, vamos curtir bastante, tá um frio, gente, nem imaginava que tivesse esse frio aqui no Brasil Oi, gente, pra quem não conhece, eu sou a Doronix, atleta pro IFBB E hoje, eu começo mais um vlog pra você Ficaram tontos? Eu fiquei, era só um pouquinho E hoje, gente, hoje é sexta-feira e nós vamos pra roça e eu vou filmar tudinho lá pra vocês, nosso dia-a-dia, que eu sei que vocês gostam Eu dei mancada com vocês, não postei vídeo quinta-feira, tava tudo pronto, só que eu não consegui falar com o Rubens Porque é ele que me ajuda a colocar título, a fazer a thumb, tava fazendo tatuagem e não consegui falar com ele, menina Aí foi passando a hora, passando a hora e quando ele me respondeu já era tarde, aí eu falei, ah, então não vou postar Então eu vou postar esse vídeo que eu ia postar na quinta-feira, eu vou postar no domingo pra vocês Se bem que esse vídeo aqui vai ser depois, vocês já vão ver que já foi postado esse vídeo aqui, ó Vou deixar no e-card aqui pra vocês, não sei se é aqui, não sei se é aqui A gente tá indo pra roça agora, vamos curtir bastante Tá um frio, gente, nem imaginava que tivesse esse frio aqui no Brasil Não trouxe roupa direito, então se vocês me verem sempre com a mesma blusa, não liguem porque eu não tenho roupa Brincadeira, mas eu até pensei de sair lá pra comprar, mas minha sogra acabou de emprestar uma blusa pra eu levar pra Lagoinha Já quero deixar avisado aqui vocês, a gente vai fazer um encontro de escritos na Academia Eliane e Diani Dia 20 de novembro, a partir das 10 da manhã, das 10 a 1 Lá na Academia Eliane e Diani, vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês seguirem lá, ficar de olho Se você é de Taubaté, região, ou se você quiser vir aqui e for de outro estado também, a gente vai ficar muito feliz em receber vocês aqui, tá bom? Então vai ser um encontro ali rapidinho, um bate-papo, uma foto e é isso Gente, chegamos aqui na roça, veio um tio meu, é o tio mais bonito que eu tenho Imagina o mais feito Pode não ser mais bonito, mas é o mais simpático e mais legal É o mais engraçado, né mãe? É o mais engraçado? Não, gente, esse tio é muito engraçado, ele é gente boa e a gente acabou combinando pra vir todo mundo aqui pra roça Porque agora tá uma galera aqui, eu vou filmar bastante coisa pra vocês E agora sobrou pra mim, né? Hã? E agora sobrou pra mim, né? Sobrou pra minha mamãe fazer a comida É, pois é É, olha aqui o bolo que ela fez, gente Mãe, se não tiver bolo de café, não é roça, não é verdade? Verdade É? Verdade A senhora faz especialmente pra mim, né? Verdade, minha filha, sabe que tu te ama? A gente ama muito Mãe, a galera gostou de ver a senhora, o pai aqui Então eu tenho que filmar bastante vocês Tá bom Tá bom? Pode ser Pode A senhora tem vergonha, mas agora não tem mais Não tem mais, não Pai, a galera também do meu canal gostou do senhor, quer que eu filme o senhor Ah, é? É Olha o que eu tô filmando pro meu pai Oi O que o senhor tem pra falar pra galera aqui? O que eu tenho pra falar pra galera é que eu tô muito feliz do pessoal tá reunido hoje Aqui na minha casa e se você puder fazer uma visita qualquer dia aqui na Toca da Coruja pode vir Vocês podem trazer, ó, pode trazer carne, cerveja, carvão, churrasqueiro, nós temos aqui Fala aqui que você tá se divertindo Que você acabou de ganhar um presente do tio Paulo Vem aqui dentro Olha aqui Não, é? Que o tio deu Vai cair aqui Não vai cair Não, mas se eu for a mão não vai Opa Vai pra lá Vai pra lá Vem mais caro 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 Ô, João, não foge não Fala aqui com a minha galera A gente deve colapar Beleza? Certinho João, meu sobrinho A Célia A Célia, aqui vocês já viram Acho que ela no outro vídeo Tá gostado Tá aqui Bom dia, gente Hoje é outro dia E eu acabei não gravando nada Mas ontem teve o que, mãe? Deixa eu ver o que tem aqui Quererini Nossa, ontem teve quererini E eu acabei não filmando Eu não curto muito Mas minha mãe fez um ovão gostoso pra mim, né? Tava bom demais, viu? Arroz, feijão e ovo E agora a gente vai lá pro centro Que é uma cidade gigantesca Nós vamos lá comprar Umas coisinhas que tá precisando aqui Meu tio vai fazer uma torta de frango E comprar café também Porque café não pode faltar O que tem de comida hoje? Hoje temos carne com batata Arrozinho, feijãozinho Amanhã o cardápio vai ser melhor Não, mas hoje é gostoso, caraca 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 Muito bom Carne com batata e arroz Arrozinho Tá ali em cima do... E amanhã vai ter o rabo do pai? Amanhã vai ter o rabo Quem vai querer comer o rabo? Não, o rabo vai ser de noite hoje Ah, é hoje? Hoje é noite, né? Tá fechado O rabo é hoje à noite, é Você vai comer o rabo do meu pai? Amanhã nós vamos comer o mocotó do pau Mocotó? Mocotó? Amor, você não tá com fome? Eu vou comer só um pouco agora É? Pouquinho mesmo? Só pouquinho Tá bom ou... Tá bom, amor? Aprovado? Ele não vai falar que tá ruim Tá na frente, né? Tá aqui de fré comigo Que você acha que vai ter... Ah, eu quero sair de perna e meia Desgranha com a comida Falou desgranha, viu? Comi pra não perder o açúcar Olha aqui meu pratezinho Nós vamos na vizinha roubar um café Nela, na casa dela Fala aqui oi pra minha galera, Vanessa Oi Olha só Bom, gente, a gente veio visitar a Ney aqui Ela... Você tá morando em Pinda agora, né? A gente ficou tão triste porque ela não tava aqui Mas hoje ela veio Vai ficar aqui um tempo, né? E a gente veio aqui pra tomar um café E ele não curtiu um pouco a roça dela Na verdade, todo mundo vai na casa da minha mãe ali Que é ali do lado Mas daí veio e encheu o saco dela aqui, ó As crianças aqui, ó Com o gato Né, mãe? Não fica aqui enfiado aqui Era a casinha do cachorro aqui, ó Mas aqui tá o meninão Filho, late agora Vai, ó, ó, ó Vai, ó, ó Vai, ó, ó Ah, boa É, boa Aí Ele tá se sentindo Nossa, aí, ó Tipo Você viu, né? Demorou dois segundos pra ele acostumar aqui na Ney, ó Já, né? Estranhou um pouquinho Agora já tá ali, ó Pega a branquela, Lona Olha lá, Vilho A gatinha Pôr o gatinho pra ele brincar Ó Pôr o gatinho susto Ó Fala o nome dela Nossa, tá empolgado, você viu? Que que foi, neném? Que que é isso? É, ele gostou do cachorro grande, né? Agora manda a minha xixi Você gostou do cachorrão grande, filho? Quer levar pra você? Não Pega a selvagem Pega a selvagem Tá mostrando o buchinho pra elas, filho? Oh Eles estão mamando, neném Olha lá Não, não, cuidado, tá? Deixa eles mamar sossegadinho Deixa É Olha lá, filho Você tá vendo Dando mamar pro gatinho O gatinho tá papando, filho Olha lá O chadinho tá morto A gente dá mamar O judieira, né, nega? Que bonitinho, cara Pode cortar pra dar uma hortência Metade e metade pra mim Isso Mas tem mais que o outro lado, ó Não, não, mas é que eu não quero muito Eu quero comer o rabo do meu pai ainda Ah, sim E eu também É Isso aqui é só o tira-gosto, gente Só pra abrir o apetite Quer dizer, abrir já Já viu, faz tempo Daí tamanho de fome E aí depois nós vamos comer o rabo do meu pai Ela comeu lasanha lá dela Cadê o Lula? E o Logan tá aqui, viu, gente? Meu pai tá fazendo maior barulho Ele tá aqui, dormindo Continua aqui, filho, pai Depois da torta do tio Tem uma rabada do meu pai Tá bom, tio? Tá danado Tá bom demais da cor? Não, mas a torta ainda sobrou pra amanhã, né? Mas tá correndo do negócio Só ficou o osso aqui Não sei o que Cara, olha isso Caracas Vou comer muito E amanhã ainda vou comer a torta do meu tio Melhor jeito de fazer o neném dormir Olha só Funcionou bem? Não É porque você falou Eu acordei É porque você falou Eu acordei É o que você viu, né? É o vida Boa, né? É o que você viu É o que você viu Ele de pé no banco, filho. Meu coração queria sair pra boca. Ué, mas é criança. Ah, mas dá medo, já pensou que eles chamam... Filma a camiseta dela. Ó, cara. Ó, ó, ó. Você vai competir? Você vai competir? Vou competir pra velhice. A camiseta dela? O Nortense vai fazer levantamento de peso. Você já assistiu o canal, agora vocês vão se assistir no canal. Vê ali quem vai ser de rango, amor. Mostra ali o... Opa, aqui estamos preparando um macarãozinho. Ah, vamos ver. Ó, o molhinho, o sugo. Um arrozinho aqui especial, soltinho do tio Paulo. Lógico, né? E um bifinho aqui de acebolado no grau. No grau? No grau. Entendi. E os 50 centavos de para tudo? 50 centavos, vamos tomar agora. Sim. Que hora? Bem lembrado. Que hora que é a hora do para tudo? 10 e 17. 10 e 17. Paga nóis. Morreio, coração, pulmão, agressão, para tudo. Ó, para tudo, paga nóis aí então. Para tudo. Ó que merchan é bom. Você toma sempre, tio? Opa, isso aqui é só de copo cheio. Você curou até cov... isso aí, não curou? Curou até cov... para tudo. Parou é tudo. Bom gente, então foi isso. Como vocês puderam ver, a gente estava na roça e agora eu tenho que guardar esse monte de bagunça. E foi muito bom, curtimos muito. Dia 20 de novembro a gente vai fazer um encontro de inscritos lá na Academia Eliana Indiane, aqui em Taubaté. Então se você é de Taubaté, é região, é aqui de pertinho e quiser vir aqui conhecer a gente. Então a partir das 10, na verdade das 10h a 1h da tarde, a gente vai estar lá. Vou deixar o Instagram da Eliana Indiane aqui para vocês. E é isso, gente. Quem gostou desse vídeo já sabe, deixa aquele likezão. Comenta aí o que vocês querem ver no próximo vídeo. E pô, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho